Galo, Galo A gente tem que ter o máximo de paciência para que a gente possa apresentar a mesma coisa que apresentamos no domingo aqui na Arena do Jacaré. Você já teve a oportunidade de trabalhar em vez na Arena do Jacaré, não sei se você está contente, mas a Arena está praticamente quase sendo meiloada. É uma situação democrata, que hoje tem muitos riscos. Sem mineirão, sem independência, o que você comentava sobre essa dificuldade, essa situação que a Arena do Jacaré vive, tipo, a situação de poder perder o estágio, né, de não jogar mais lá? Acho que é preocupante, né, porque a Arena do Jacaré se tornou a nossa casa, né. Sem mineirão, sem independência, que é o estágio do América, né, mas principalmente o Atlético pode mandar jogos lá, é bastante preocupante, porque se perder a Arena do Jacaré, praticamente, vão ficar órfãos ali, sem estágio. Então, espero que seja resolvido e que melhor aconteça para o futebol mesmo. Quero, tudo bem? Quero, tudo bem? Vocês conseguiram uma boa vitória no Eastplay, agora vamos jogar fora. Vocês pensam em tentar conseguir o máximo de vitória possível para ganhar logo tranquilidade, vencer para a primeira, depois na Copa do Brasil, ou tem que pensar em um jogo de cada vez? Não, o intuito é... a gente tem que jogar com um regulamento debaixo do braço, né? É claro que os dois primeiros colocados, a competição joga no mata-mata com a vantagem. Então o nosso intuito é somar o maior número de pontos possível, e acabar, quem sabe, na primeira colocação, pra que a gente venha ter essa vantagem no mata-mata. Mas é claro que a gente tem que respeitar as equipes adversárias, e com bastante unidade lá, mas induir o nosso intuito é somar o maior número de pontos possível. Ah, que horrível. Lá em Teoflotone, a pressão do atensivo vai estar em cima, já teve a pressão do atensivo do Atlético, que chegou até o gerar de posse para vocês, que se incomoda de certa forma, é um... dá um gás a mais dentro do campo, pra mostrar que a coisa não é bem assim? Diz que a gente já tá acostumado com essa... com esses... com esses jogos, né? É claro que... pelo que a rapaziada me falou, é um campo bastante pequeno, né? E, sem dúvida, a pressão do torcedor é... é imensa. Mas eu creio que nossa equipe tá preparada, né? Tanto fisicamente, técnicamente, psicologicamente, dentro do jogo. Então, a gente tem que entrar com muita naturalidade e preparado pra tudo, né? A gente tá... tá preparando pra lá com o intuito de apresentar um bom futebol, e isso é sobre isso aí, né? De todas as adversidades que vinha acontecer durante a partida. Ô PR, você é um jogador de defesa, prioritariamente. Tem que construir algumas jogadas. E vai enfrentar lá, então, a flotona o campo acanhado, o campo que eu tenho choque, muito contato, principalmente. Você gosta de jogo assim? Você acha que fica mais fácil pra vocês progressarem? Você que é um cara que consegue roubar bolas. Você acha que é melhor pra você? Jogar em campos mais apanhados, como você vai encontrar no domingo? É... pro marcador, sem dúvida, é um pouco melhor, né? Assim, entre aspas, porque é um espaço curto dentro do campo, né? Mas também, na mesma hora, a gente tem que ter a atenção redobrada, né? Porque a qualquer momento, um jogado ou outro, o adversário já tá bem próximo do nosso gol. Então, a gente tem que estar com a atenção bastante redobrada pra tentar diminuir os passos e sair rápido pro contra-ataque. O Damilinho vai fazer sua estreia com a camisa do Atlético na temporada. O que você acha que o time ganha com ele? Você que acompanha a cada treinamento do jogador atuado. O que você acha que o time vai melhorar? Acho que o Damilinho vai acrescentar muita velocidade em nossa equipe, né? Um jogador rápido, com uma boa técnica, né? Que eu espero que... Quero desejar sorte ao Damilinho, que ele, com certeza, vai nos ajudar bastante ao longo da temporada. Mas eu quero falar com o Damilinho aí. Hoje, o Damilinho testou uma formação um pouco diferente, com o Damilinho fazendo quase como uma ala. Muda o que pra vocês. Você e o Leandro Peligete, que são os volantes ali, tem que marcar ali. Tem que ter mais atenção na cobertura, marcar mais o lado dele. É, a gente tem que ter uma atenção maior ali, né? Porque não é a posição de origem dele, né? Mas não tem nada definido. O Damilinho ainda tá testando várias formações, né? E eu tenho certeza que, pela formação que ele vai ocupar aí, a equipe vai estar bem preparada pra gente treinar bem no domingo. Pierre, o Cuca, no treinamento de ontem, armou uma das equipes, a que a gente imagina que não fez a titular, no esquema 352, e encurtou o Damilinho Campo, pra tentar simular as condições que vocês vão encontrar no domingo. Isso mostra quem conhece o América do Teóflotório. O que ele já passou pra vocês esse time? O que você conhece do adversário do ano? Não, a equipe de... Na verdade, o Cuca armou a equipe, a equipe reserva-mota de acordo com que o Teóflotório, a equipe do América vai jogar, né? Com os três adeiros, né? Então, a gente já teve pra ter uma noção de como a equipe do América vai vir. E a gente trabalhou bastante, várias situações no jogo, várias formações, o Cuca precisou bastante, agora só falta ele passar pra gente qual é a formação que nós vamos entrar no domingo. Ele está quieto? Não passou nada até agora? Nada. Ele fez vários testes, várias formações aí, eu já acertei muito só na pré-eleção, ele deve passar a equipe que vai entrar, não sei nem qual é a equipe titular. Galo, Galo!